Próxima princesa... Olha quem é! É a Jasmine! O seu castelo é muito bonito! Ele é todo rosa, amiguinhos! E com vários detalhes! Aqui em cima tem os pilares do seu castelo e uma cortina bem elegante na parte de dentro. Já na parte de baixo tem uma sacadinha com vários detalhes também! A Jasmine vem com uma tiara azul brincos amarelos e uma trança lindíssima! A sua roupa também é digna de uma princesa árabe! Com essa calça pantalona essa sapatilha amarela e essa saia formam um look perfeito! A Jasmine é bem vaidosa! Ela usa um batom vermelho! Além de mexer a cabeça ela mexe o corpinho! Agora vou colocar ela no seu castelo bem aqui! Esplêndida! Ela para em pézinho! Hehehe! Eu estou amando essa coleção! E vocês? The 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho